Como é a nova Chevrolet Montana LTZ 2023, a versão de base da picape? Posicionada abaixo da Premier por R$ 134.490, configuração, acabamento e muito mais. Confira todos os detalhes até o final, somos do canal Ramiro X, mas antes disso peço apenas, se for novo por aqui, inscreva-se, aqui apresentaremos tudo sobre o mundo automotivo. Amigo espectador, principal lançamento da GM nos últimos anos, a novíssima Chevrolet Montana 2023 estreou depois de muita expectativa e com uma proposta que vai fazê-la brigar com as versões mais caras da Fiat Strada, bem como a Renault Rock e Fiat Toro. Como de praxe, foi divulgado oficialmente apenas as imagens da versão topo de linha Premier, mas a Chevrolet já exibe, discretamente, a Montana LTZ em seu site e agora mostramos como ela é para você. A Chevrolet preferiu revelar primeiramente apenas duas versões da Montana, onde a configuração LTZ faz o papel de versão de entrada da picape. Isso até a chegada da Montana com câmbio manual, confirmada pela Chevrolet e que deve chegar em um segundo momento. Vale lembrar que a fabricante já iniciou a pré-venda da picape, com a Montana LTZ saindo por R$ 134.090 e a Montana Premier por R$ 140.490. Falando do visual da nova Montana 2023 na versão LTZ, ela se caracteriza pelos detalhes cromados na carroceria em vez do estilo escurecido da topo de linha Premier, assim se aproximando de alguma forma do estilo das picapes Chevrolet vendidas nos Estados Unidos. Porém, está bem longe do estilo imponente delas por conta de sua proposta mais urbana. Na frente, a grade frontal traz os filetes cromados, enquanto na parte inferior do para-choque a proteção é pintada de cinza mais claro. Repare nos faróis também, tem um arranjo mais simples justamente por não ter o conjunto full LED, exclusivo da Premier. Indo para as laterais, as rodas de liga leve de 17 polegadas calçadas com pneus 215 e 55 da Montana LTZ são as mesmas da Premier, mas aqui tem a tradicional cor prata em vez do jogo de rodas cinza. Já quando vamos para a traseira, a Montana LTZ é idêntica à Premier, com exceção, obviamente, do nome da versão no lado direito alocado sobre a faixa preta que liga as lanternas. O Santo Antônio que vemos na versão mais cara certamente é um acessório, que também pode estar disponível para a LTZ. Na cabine não são tantas mudanças, mas o suficiente para diferenciar as duas. A Montana LTZ traz interior em dois tons, com a faixa do painel em marrom, com direito à costura, assim como a parte superior do painel de instrumentos e painéis das portas. Por conta da qualidade das fotos do site da Chevrolet, não foi possível ver se o apoio de braço e o painel das portas tem revestimento macio ao toque como na Premier, com o interior todo preto. Já os bancos têm revestimento que combina tecido na porção central com material que imita couro nas laterais. Os comandos do ar-condicionado são manuais. Na Premier tem a tela do ar digital automático. Entre os equipamentos, a Chevrolet destaca em seu site que a Montana LTZ traz seis airbags, central multimídia MyLink com tela de oito, sistema um estar e Wi-Fi nativo, rodas de alumínio aro 17, chave presencial, câmera de ré, sensor de estacionamento, protetor de caçamba, capota marítima com a melhor vedação, partida feita por botão e bancos em tecido, couro sintético. A Montana Premier soma tudo isso e mais faróis full LED, alerta de ponto cego, ar-condicionado digital automático, banco com revestimento premium e carregador sem fio para smartphones. Mas sabemos de outros equipamentos que a Montana terá conforme divulgado pela Chevrolet, que só não especificou a versão em que esses itens estarão presentes, multimídia com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, faróis com acendimento automático e sistema de som JBL. A Chevrolet divulga ainda seis cores para ambas as versões, a sólida branco Summit e as metálicas, verde Safari, azul Eclipse, prata, preto ouro negro e vermelho Chile. Enquanto as duas primeiras gerações a Montana era uma picape pequena, agora ela cresceu de tamanho para subir de nível. A picape da Chevrolet terá 4,72 metros de comprimento e cerca de 1,80 metros de largura, enquanto a caçamba tem capacidade para 874 litros. Para efeito de comparação, a Fiat Toro tem 4,94 metros de comprimento e 1,84 metros de largura, enquanto a caçamba carrega 937 litros. Como os flagras tinham adiantado, a nova Montana está bem mais próxima da Orochi com seus 4,71 metros, porém tem mais espaço para carga, pois a picape da Renault leva 683 litros. Compartilhando plataforma com Onix, Onix Plus e Tracker, a Montana cresceu para competir com Fiat Toro e Renault Orochi. A pré-venda começou, e as primeiras entregas acontecem em fevereiro. Com um design que bebe na fonte da Toro, a picape tem a dianteira marcada pelo conjunto ótico divido em duas partes, em que a superior ficam as luzes de posição e a parte inferior ficam os faróis principais. A lateral, os paralamas dianteiros e retrovisores ganharam repetidores de seta, o teto ostenta racks embutidos. Assim como no Tracker e Onix, a picape ganha o bocal do tanque de combustível no lado esquerdo. A versão Premier, modelo das imagens, ganham rodas de 17. Na traseira, a tampa da caçamba abre do jeito convencional, as lanternas são interligadas por uma peça com acabamento preto, e o nome Chevrolet é gravado em baixo relevo. A caçamba ostenta 874 litros de capacidade, ganchos para fixação e organização de carga, iluminação dos dois lados, capota marítima e pistão para alívio de peso para abertura e fechamento de caçamba. O interior, a central multimídia MyLink conta com tela de 8 polegadas pareamento Bluetooth para dois smartphones simultaneamente, além de entradas USB do tipo A e C. E aí, curtiu a nova Montana 2023? Comente, quero ouvir a sua opinião. Fica agora com mais vídeos, que aparecerão na sua tela final. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito, recomendando a mais pessoas que também gostam, fortalecendo nosso trabalho, incentivando a trazer mais conteúdo. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho